E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Adriel e sejam muito bem-vindos ao Nexus Gaming. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de Omori. E antes do vídeo começar, antes da gameplay começar, eu queria pedir o seu like e que você se inscrevesse no canal para não perder nenhum vídeo, principalmente da série de Omori. E que você compartilhasse o vídeo para os seus amigos que estão a fim de conhecer o game ou que já estavam esperando o game há muito tempo e estão querendo acompanhar uma série pelo YouTube. Também queria agradecer muito pelos comentários que a gente teve no último vídeo. São comentários muito legais, gostei muito de conhecer certas pessoas novas aí, pessoas que conheceram o canal por conta do Omori, foi muito legal isso. E o canal Nexus Gaming é o primeiro canal brasileiro do YouTube Brasil a mandar vídeos de Omori. Estou muito feliz por isso, consegui ser o primeiro BR a mandar gameplay de Omori para o YouTube. E já que eu mandei o primeiro episódio, tenho que assinar o compromisso de lançar episódios diários de Omori. Estou tentando fazer uma rotina de vídeos, vou tentar não fechar o jogo o mais rápido possível, mas tentar extrair tudo que o jogo quer passar de forma totalmente dinâmica para vocês, certo? Então, já deixou seu like, já se inscreveu? Então, vambora! No último episódio, a gente falou com o Basil para ir na casa dele, acabou tendo alguns problemas durante o esconde-esconde, lutamos contra o chefe, contra o boss. E agora, vamos para a casa do Basil, que se eu me lembro, fica ao sul. Beleza, vamos ver essa plaquinha aqui. Estação de trem, Pinwell Forest, Floresta Pinwell e a casa do Basil. Tem uma placa dizendo que a casa do Basil fica ali e deve ser importante demais. Aqui deve ser essas flores que o Basil estava falando. Essas são... Esses são geraçóis. Eles são chamados assim porque eles sempre ficam na direção do sol. É por isso que eu gosto... Ah, eu quero ser assim. Todo mundo que... Eu quero ser alguém que sempre vê o lado bom das coisas, né? O lado brilhante das coisas. Que legal. Um... Cantil de água. Eu não lembro qual o nome disso. Seria, acho que... É, um regador. Um regador bem ali. Será que eu tenho... Eu quero ver porque pode ter alguma coisa dentro, certo? Essas são... Essas flores são chamadas de Lírio do Vale. Lírio do Vale, eu acho. Eles são... Eles são chamados assim porque eles são capazes de lutar contra... De afastar espíritos do mal. E... Ajudar as pessoas a verem um futuro brilhante. Eu acho que essa... Essa flor me lembra muito da Mari. Eu sempre consigo contar com ela pra... Ela me deixar positivo. Legal. Legal. Gostei. Ué. Uou. O que é aquela planta que tá fazendo ali? O que é aquela planta feiosa? Você não sabe, Kel? É um Sprout Mole. Sprout Moles são... São... São criaturas de alta inteligência. Mas podem ficar... E podem ficar realmente perigosos quando estão perdidos. Por favor, Sr. Sprout Mole. Para com isso. Você vai acabar pisando nas flores. Calma. É que tá bom. Tá bom. Calma lá. Ah. Olha, parece que o Sprout Mole está com raiva. Também parece que o Sprout Mole também consegue sentir emoções. Quando o Sprout Mole está com raiva... O ataque dele aumenta. Mas a sua defesa baixa. Então... Então tá dizendo que é a nossa hora perfeita pra atacar. Vamos lá, Amori. Vamos fazer isso. Beleza. Não tem como... A gente... É... Acalmar ele antes não pra conversar. Mas vamos, né? Se o jogo tá mandando isso. Toma. 17 de dano. E pronto. A parte do Amori foi vitoriosa. Você ganhou de 2 XP. 3 Clems. O Amori ganhou nível 2. Foi pro nível 2. Boa. Ah. Parece que a maior das... Um. Harman. Parece que as flores estão... Ah. Parece que as flores estão bem. Isso é um alívio. Eu mori. Parece que a gente tá pegando jeito pela batalha. Ah. Aqui está um diário que a gente consegui... Aqui tá um diário que a gente pode guardar todos os inimigos que a gente lutar. Que a gente encontrar. E... E... Hiro te deu um... Um... Hiro te deu um diário de inimigos, né? Te deu um bestiário, praticamente. Pronto. Ele está no seu... No seu bolso. O diário vai servir pra guardar isso. E também ele pode dar algumas dicas também. Você também pode... Ah, certo. Você pode checar o diário no seu bolso. Que fica no X. Ok. Vamos olhar o nosso diário. Important. Aqui, ó. Sprout Mode perdido. Ok. Eu não vou ler agora, porque... Não tem necessidade por agora, né? Se eu precisar de alguma dica... Vamos dar uma olhada aqui. Cara, isso daqui é tudo do Basil. Tem um inimigo ali. Não quero me meter com ele agora. Ah. Essas são flores chamadas Gladiolos. Gladiolos. Eu não sei como se fala o nome dessa flor em português. Gladiol... O quê? Gladiolos. Gladiolos. Elas também são conhecidas como a espada-flor. Quando... Quando você... As you might guess... Ah, eu acho que elas representam a força de um personagem. Pessoas que são honestas, pessoas que são fortes e têm muitos valores morais. Pessoas que têm suas próprias convicções. Essas flores me lembram da Albrey, porque ela sempre tenta ser ela mesma. Ah, eu vejo. O que você está querendo dizer que é a Starborn? Eu acho que seria que ela é uma boboca, né? Ei, não. Eu não sou. Ok. Vamos embora. A cara do Basil é a melhor. Vamos... Eu quero ver todas as flores, porque eu acho que eu posso acabar achando item, né? Ou alguma coisa secreta. Essas são rosas. Você quer adivinhar de quem elas me lembram? Elas me lembram do Hiro. Você acha que eu estou certo? Rosas, elas podem ter diferentes cores. E elas têm seus únicos... E têm significados únicos, né? Cada cor tem um significado único. Rosas... Rosas, rosas. Rosas da cor rosa simbolizam admiração. Rosas laranja simbolizam... É... Passion. Seria... É... Calma, né? E rosas amarelas simbolizam amizade. E a lista vai continuando. O Hiro não me lembra de nenhuma rosa em particular. Eu acho que o Hiro... Ele é todas as rosas. Porque ele é bem versátil e... Ele tem um amor universal. Tá. Agora, qual flor lembra o Omori? Qual flor lembra o Omori? De novo... Ah, não. De novo, não. Por favor, Splatimori. Para de ficar girando. Você vai descer todas as flores. Ele vai pra cima de quem? Pra gente, claramente. Oh, eu vejo. Esse Splatimori está feliz. Nesse caso... Ele tem muita chance... De acertar nosso ponto fraco... E de dar mais dano. Mas também que ele tem muita chance... De perder um ataque. Gostei muito... De sistema de emoções. Bem legal. Beleza. Só o Kel tomou dano. Toma uma facada aí. Vai. Que vai ficar esperto. Uma bolada aí. Ótimo. A party do Omori foi vitoriosa. Você ganhou 18 XP e ganhou 4 Glems. Parece que nós estamos lutando com vários inimigos que tem emoção. Se no caso você não sabe o que são, emoções conseguem determinar o quão forte ou o quão fraco um ataque é. Happy beats angry. Então, alegria derrota raiva. Raiva derrota tristeza. E tristeza derrota alegria. Aqui, ó. Eu vou te dar um guia pra você ver como elas funcionam. Eu não sou uma artista, mas eu acho que você vai conseguir chegar ao ponto. Eu deixei ela no seu bolso. Então você pode ver ela depois. Você conseguiu um cartão de emoções. Você quer dar uma olhada? Eu acho que é interessante. Ai, que bonitinho. Ok, viu? Tristeza, a defesa sobe e a velocidade abaixa. A felicidade, você tem como acertar mais golpes. Você ataca mais rápido. E a sua chance de atacar, né? A sua chance de acertar um golpe é baixa. Quando a sua, você fica com raiva, a sua defesa aumenta e sua defesa baixa e seu ataque aumenta. E tristeza é fraco contra alegria. E alegria é fraca contra raiva. E raiva é fraca contra... Ah, ok. Entendi. Entendi o que quer passar. É tipo Pokémon. Fogo é fraco contra água. Água é forte contra pedra. E assim se vai. Gostei. Bem legal, bem legal. Uma borboleta? Eu não consigo ver. Ok. Isso daqui deve ser o Mori. Uou! Essas flores... Qual é o nome dessas flores? Elas são tão legais e espinhosas? Ah, realmente, Carol. Elas são cactos. Elas estão mais pra plantas do que flores. Ela... Deve ser... É engraçado você perguntar porque elas me lembram de você. E é por causa... Porque ele é... Pricky? Que ele é um charlatão? Ei. É... É... Well, certo. Isso também. Mas porque o cacto, eles são... Bastantes... É... Fortes e resilientes. Mas plantas... Eles são plantas fortes e resilientes da natureza. Eles não precisam de muito cuidado pra sobreviver. E eles conseguem sobreviver em... Em condições impossíveis. Eu... Acho que é isso que eu estou dizendo. Você até... Acho que até você pode tomar conta de um cacto, Carol. Uou, que legal. Cactos são incríveis. Cactos... São incríveis. Agora vamos ver essa. Ah... Essas são tulipas brancas. Elas são... Bonitas, simples e bulbosas. Igual ao Mori. Eu não sei porquê. Eu só acho elas fofas. Ah, legal. Então quer dizer que você dá uma explicação super top pra todas as flores na hora de chegar no Mori. Você justamente... Fala que só acha elas fofas. Ah, não. Outro Sprout Mole. Ah, isso é legal, Basil. A gente pode tomar conta desse cara dessa vez. Ah, ele está triste. Esse Sprout Mole parece um pouco triste. Viu? Ele está sentado em posição fetal. Então parece que ele não vai dar... Mas ele não vai dar muito dano do que o normal, né? Ele não vai dar tanto dano. Mas ele vai tomar menos dano em seu coração e vai perder mais mana, né? Mais juice. Ah, que triste. Vamos colocar um fim nessa miséria. Eu poderia ter deixado ele feliz, né? Hum, eu acho que deveria deixar ele feliz. Antes de fazer qualquer coisa. Perdeu um de mana. Ok, bora ver. Deixa eu ver a vida dele. A gente tem que deixar ele feliz. Eu vou bater nele. A Aubrey vai usar pep talk. Ok, beleza. E ele vai atacar. Vamos ver. Vai tirar a defesa dele. Caraca, ele bateu na Aubrey. Você consegue. Pronto. Agora tiramos a defesa dele. Só que ele vai dar mais dano. Vai. Todo mundo batendo nele. Opa. Pronto. Já peguei o jeito da coisa. Se ele vir que tá triste, deixa ele feliz ou deixa ele com raiva. Todo mundo pano de nível. Hiro subiu pro nível 2. Ele aprendeu mensagem. Ok. Mensagem. Bora ver. O que que mensagem faz? Vamos ver. Skills Hiro. Mensagem. Ele remove emoções de amigos ou de inimigos. Muito bom. O Hiro é um dos mais úteis. Ele pode te curar e ainda por cima pode tirar os buffs e os debuffs. Que legal. Ele é tipo um healer do grupo. Ué. Ei, pessoal. Vocês todos vieram pra um piquenique amável. Vocês podem ficar... Fiquem livres para descansar aqui. Tá tudo pronto e eu ainda trouxe algumas frutas. Caraca, Mary. Mary, você é um amor. Vamos lá, Omori. Pegue algumas frutas. Frutas são boas pra você. Ok. É só salvar primeiro. Sexta de piquenique da Mary, você quer salvar? Claro. Salvar aqui. E estamos no prólogo ainda. Temos uma hora de jogo. Beleza? Vamos... Deixa eu ver. Você quer fazer um piquenique com seus amigos? Espera aí que eu vou me curar primeiro. É esse barulhinho. Vocês e seus amigos se sentem como novos. Hum. Uhul. Muito obrigado, Mary. Você é demais. Ah, não é nada. Eu só tenho que ficar de olho em vocês. Eu sempre quero... Eu só tento cuidar de todos vocês. Ah, Mary. Eu queria ser igualzinho a você. Você sempre tem tudo sob seu controle. Ah, isso não é verdade. Isso só parece porque você sempre tá vendo de longe. Você sempre tá de fora. Ah, falando de... Assim, mudando de assunto, né? Assim, você sempre consegue fazer tudo parecer mais fácil. Sim, eu concordo. A Mary, ela é graciosa... Ela é graciosamente forte, né? Graciosamente destemida. É um adjetivo aí... Bom, né? Totalmente maravilhosa. Você também acha, Mori? Claro, cara. Eu amo a Mary. Oh. Eu acho que eu tenho que acreditar um pouquinho em vocês mesmo. A minha casa é... Descendo por ali. Vocês estão prontos para ir? Eu estou pronto... Eu estou pronto que você estiver pronto. Well, a gente se... Well... Ok, a gente se vê depois, Mary. Tá. Me deixe saber se vocês precisarem de alguma coisa. Vejo vocês depois. Caraca, Mary. Muito obrigado. Você é um amor de pessoa. Sempre cuidando da gente. E fazendo cestas de piqueniques maravilhosas para a gente salvar o game. E o que está vindo aí? Será que o Sprout Molho é gigante? Ah, peraí. Ah, é um Sprout Molho gigante. Eu acertei no chute isso, hein? Ok. Sai daí, moço. Olha, velho. Eu não quero lutar com... Caraca, eu não estou mais disso. Um Sprout Molho velho. Um Sprout velho. Ok, calma lá. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei como estão as emoções dele, então vamos descer na porrada. Vamos nessa. Eu acho que poderia deixar o Mori com raiva para aumentar o dano dele. Caraca, ele vai dar dano em todo mundo. Ok, vamos deixar o Mori com raiva. Mori com raiva. Ok. Skill. Deixar um amigo com raiva. Ô Mori, fica com raiva aí. Porque eu acho que você é o que dá mais dano. Ô Mori ficou com raiva. Ok. Vamos lá, Mori. Eu confio em você. Eu sei que com raiva você vai ficar mais forte. Vamos lá. Preciso deixar todo mundo com defesa alta depois. Oxe, mas eu deixei o Mori com raiva. Ah, nem consigo usar ele. Ah, cara. Essa luta está muito difícil. Mas não se preocupe. A gente pode lutar. A gente consegue se a gente trabalharmos juntos. Eu acho que eu vou ter que ensinar a todos vocês como trabalhar em equipe. Vamos tentar de novo, Mori. Vamos pegar ele dessa vez. Você está vendo alguma coisa diferente, Mori? Você pode ver que tem uma nova barra. Ai, na tela. Tem um número do lado dela. Essa é a nossa energia coletiva. Se você usar essa energia, a gente pode derrotar esse cara juntos. Só use... Just attack. É, só o ataque você vai ver. Ok. Passar para a Albrei. Olhar para a Hiro. O que está acontecendo, cara? Agora eu posso conversar com eles durante as batalhas. Você viu que apareceu bolhas que ficam aparecendo enquanto nós estamos atacando? Eles são chamados de follow-up, de segmentos, de ordens. Depois que você ataca, você tem um tempo limitado para usar a nossa energia para realizar um ataque combinado. Aperte em qualquer direção e veja o que acontece. Tudo bem. Vamos lá. Atacar de novo. Opa, gostei disso aqui. Eu não tenho poder suficiente. Beleza. Vamos lá. A gente consegue. Estou tomando dano, mas a gente vai conseguir. Fiu. Cara. Esse cara é realmente forte. Quando ele nos ataca, você percebe que... Que a nossa energia não vai... Ah, que a nossa energia não vai... Ah, que a nossa energia vai aumentando. Quando a gente toma dano, a nossa energia também aumenta. Então significa que é uma chance de a gente contra-atacar. Ok. Dessa vez... Eu já sei o que eu vou fazer. Omori, ataca. Beleza. Vou passar a bola para... Passar para a Alvrey. Beleza. Passa para a Alvrey. A bola. Deu mais dano. Pronto. Só que agora eu fiquei sem energia. Mas deu bastante dano. Gostei. Beleza. Eu vou tentar acumular. Ok. Somos cheios de energia. Essa é a nossa hora perfeitamente de usar o nosso ataque especial. Omori. Depois de você usar um ataque, aperte para baixo e solte toda a energia. Espero que você esteja pronto. Vamos lá, todo mundo. Vamos mostrar para esse cara do que nós somos feitos. Tudo bem. É agora, hein. Solta a energia. Que legal. Que legal, velho. 300 de dano. Caraca. Ok. O Mori subiu para o nível 3. Ele aprendeu... Stab. Ele aprendeu... É... Facada. Stab. Caraca. Que horrível. Stab. Estacada. Estocada. E aí estamos nós, é. Ah, e vocês tiveram agora... Tutorial de batalhas do Hero 101. E eu acho que vocês... E eu acho que a gente vai ter muitas batalhas ainda. E... E o... E trabalho em equipe vai... E o nosso trabalho em equipe vai melhorar através do tempo. Uou, vocês caras... Vocês são tão incríveis. Ah, isso não é nada. Eu já derrubbei caras maiores que isso. Eu acho que... Vou te ensinar uma das minhas skills esses dias aí. Uma das minhas habilidades. Bezo, você não é do tipo que gosta de lutar. Mas você é bom pra... Você tem que aprender a se defender também. Você sabe... Eu tô trabalhando em um livro sobre batalhas. Talvez nós podemos estudar juntos na próxima vez, né? Qualquer dia. Eu vou dar pro Omori e... Ele vai guardar pra você por agora. Você pegou um... Um livro... Um guia de... Autodefesa. Quando nós somos fortes, eu vou... Enquanto nós vamos ficando fortes, eu vou... Atualizando as listas de... Follow-up. De ataques seguidos, né? De ordens. E... Da sessão de autodefesa. Então seja... Então... Tenha a certeza de checar toda vez que... Toda vez que eu atualizá-los. Ok. Omori, você deve saber. Quando nós ganhamos XP... E quando nós ganhamos experiência... Nós subimos de nível... Algumas vezes nós vamos aprender novas habilidades. Habilidades... São... São poderosas. E elas têm vários efeitos. Mas você tem que se lembrar... Que quatro... Que só podemos ter quatro... Quatro habilidades por vez. Então se você aprender uma nova habilidade... Não se esqueça de se equipar com ela no menu de player. Ok? Sim, sim, eu sei. Agora a gente pode ir pra casa do Beyser? Por favor, né? Ok, ok. Era tudo isso que eu precisava falar, né? Paciência, Kel. Então quer dizer que... Eu vou aprendendo novas skills. Stab. Ele aprendeu o Stab, que seria... Dar um ataque crítico. Ignora defesa quando Omori está triste. Hum, legal. Ainda os outros meninos não aprenderam. Mas espero que eles aprendam logo... Pra gente deixar a batalha mais dinâmica. Diga-te isso. Caraca, nem eu esperava por essa. Ah, ficou tudo borrado. Ah, eu acho que tá ok. Isso da personalidade. Eu espero que vocês não se importam com a foto. Claro que não. Eu quero ver. Ah, claro, claro. Eu quero ver a foto também. A gente tá tão fofo. Como tá meu cabelo? Eu quero ver, eu quero ver. Ah, Omori. Ah, Omori, você não quer olhar pra foto também? Ah, Omori. Ah, tão triste que ela ficou toda borrada. Mas eu espero... Mas vocês ainda estão fofos. Eu acho que eu vou adicionar na minha coleção. Uhul! Outra foto pro... Foto pro... Pro álbum de fotos. Vamos, Omori. Eu não consigo ver. Ei, para de me empurrar. Você para de me empurrar. Você já teve a sua vez. Sai do meu caminho, Keo. Ei, para. Não tem necessidade de lutar, de brigar. Eu primeiro. Não, eu. Gente, Hiro. Faz alguma coisa. Ah, para com isso. Vocês estão batendo em mim também. Vocês estão se escoçando em mim. Ah... Tadinho do Basil. Ups. Oh, meu Deus. Basil, eu sinto muito. Você está ok, Basil? Vocês dois estão bem encrencados agora. É por isso que vocês têm que aprender a conviver, né? Vocês têm que aprender a contratar bem o outro. Ah, eu sinto muito. Eu não queria fazer isso, Hiro. Por favor, não conta para a Mary. Está tudo bem. Vocês não precisam se preocupar com isso. Acidentes acontecem. Ok. Vai, pega essa foto. Não perde nenhuma, não. Aqui estão suas fotos. Parece que nenhumas delas sofreu nenhum... É, parece que elas não sofreram nenhum dano. Vamos colocar no seu álbum de fotos juntos. Obrigado, Hiro. Vamos dentro da minha casa primeiro. Se lembra de limpar seus pés antes de vocês entrarem. Ok, cara. Com certeza. Educação em primeiro lugar, né? Diferente do Carey e da Albrey, né? Misericórdia. Caraca. Eu acho que só de entrar aqui... Eu queria ficar aqui o dia inteiro... Só ouvindo essa música. São flores. Várias plantas e flores plantadas. Basil ama cuidar dessas coisas. Várias plantas e flores. Ok. Vários livros. Sobre cuidar de plantas. Uma lareira. O fogo está quentinho. Uma cama que parece confortável. Vamos falar com ele. Vocês estão prontos para colocar as fotos no lugar, Amori? Sim, cara. Eu adorava. Ok. Vamos começar. Hum, droga. Eu não me lembro da hora dessas fotos. Não se preocupe, Basil. Amori realmente tem uma boa memória. Então, ele vai conseguir fazer isso em dois passos, né? Em dois tempos. Rapidinho ele consegue fazer. Gente, eu não sei como que faz isso, cara. Ah, é só ler as informações. Ok. Eu lembro do episódio passado. Só preciso lembrar das informações. Só preciso lembrar das informações. Isso daqui é a última foto. Eu lembro. Essa daqui é a última foto. Ah, o jogo está mandando onde eu colocar. Achei que eu realmente ia fazer isso sozinho. E essa daqui é a nova. Memórias do Basil. Basil Memories. Essas são boas notícias. Eu sinto muito por ter derrubado você, Basil. E realmente a maior culpa da culpa foi do Kel. É, eu prometo que não vou brigar com o Albert de novo. Até ela começar primeiro. Não precisa se preocupar com isso. Eu sei que você só queria ver meu álbum de fotos. Obrigado por me ajudar a colocar ele de volta no lugar. Minhas fotos de volta no lugar. Tudo bem. Opa, derrubou uma foto. Hum? Isso é estranho. Uma foto que se perdeu. Ah, o que é isso? Quem tirou essa foto? Alguma coisa parece tão familiar. Não. Não pode ser. O que está acontecendo, velho? Mary? Ela... O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu, velho? Cadê a porta? Seu livro. Você quer dar uma olhada? Não tem nenhum desenho novo. Essa coisa... Gato. Miau. Não tem muita coisa por aqui, não é? O que está acontecendo? Realmente, eu estou meio... Eu estou em choque. Calma lá. Eu quero ver o meu diário. O quê que aconteceu? O cara estava indo tão, tão, tão bem. Calma. Você olhou o seu laptop. Minha lâmpada. Não, velho. Eu quero botar. Não tem nada aí na lâmpada. Ela é preta por dentro. Você não consegue ver por nada. Você não consegue ver nada. Gente, desculpa, velho, mas... O quê que aconteceu? Stab? Opções? Stab? É, é a única opção que eu tenho. Esfaquear quem? Mas o quê? Mas... O quê que aconteceu? Cara, o que aconteceu com o Basil? O que tem a Mary? Olha para... Olha para todos nós. Olha para a gente. Todas essas memórias de nós dois juntos. Elas são meio tristes agora, né? São tristes agora. Mas nós temos que ser felizes e... Nós temos que ser felizes. Elas aconteceram, pelo menos, não é? Pelo menos elas aconteceram. Vamos fazer novas memórias juntos, ok? O que foi isso? O jogo mudou... De uma hora para a outra. Você vê um menino dormindo nesse quarto. Qual o nome dele? Sunny? Vamos colocar... Vamos colocar meu nome? Vai ser legal. Adriel. Ok, gente. Realmente... Realmente estou até... Encontrando a barriga aqui, ok? O nome desse garoto é Adriel? Sim. O nome dele vai ser Adriel. Vamos colocar... Em homenagem... A mim. Ele está dormindo. Agora... Ele acordou no meio da noite. O que que é isso? Adriel. O dinheiro mudou. Qual que são as minhas skills? Eu não tenho skills. Eu não tenho nada a equipar. Mãos. Ok, calma. Vamos com calma. Eu não consigo salvar o jogo. Um wardrobe. Um guarda-roupa. Sinto muito, gente. Eu estou... Pasmo aqui. Vamos ligar a luz? Eu não consigo ligar a luz. Computador. Computador velho. Vários livros. As listas de fazeres da mamãe. Você não quer fazer agora. Você não quer olhar agora. Eu ainda estou na cidade... Resolvendo as coisas para a nossa nova casa. Você já terminou de desempacotar as coisas? Ah, tá. Você já terminou de empacotar as coisas? A mudança já está indo na nossa casa... Ah, a mudança está indo para a nossa casa daqui a alguns dias. Então... Faça uma lista do que você quer fazer antes dele chegar. E desculpa. A mamãe acabou demorando demais. A mamãe acabou perdendo, né? Eu acabei de... Acabei de dizer para a companhia de eletricidade, né? Para... É, companhia de eletricidade. Que a gente precisa de alguns dias antes... A gente precisa de alguns dias antes de se mudar. Então as luzes vão ser cortadas em algum momento na noite. E também... Eu sei que se mudar para um lugar novo... Parece ser um pouco chato agora. Parece, né? Pode ser um... Uma pilha de nervos agora. Mas eu sei que uma mudança de cenário... Você pode ser para nós dois. Eu sei que você não tem falado com todo mundo... Eu sei que você não tem falado com ninguém... Por um tempo. Mas você tem que dizer adeus aos seus velhos amigos antes de nós conversarmos. Kel está realmente tentando... Falar com... Ah, tá. Kel está tentando realmente... Segurar os pontos, né? Depois que ele colocou a casa para ser vendida. Ele está falando... Ele está querendo... Está nos chamando os... Cada semana... Há vários meses. E ele parece um pouco sozinho. Talvez você deveria fazer uma visita a ele. Ok. É isso por agora. Mamãe te ama. Tchau, querido. Você está com fome. Ah, tá. A mamãe deixou comida na geladeira. Carne é sua favorita. Te amo. Beijos, beijos. XO, XO. Cara, eu quero salvar o jogo. Eu... Eu realmente... Sobre esse negócio de se mudar... Eu até consigo entender porque... Eu realmente fico... Realmente já me mudei várias vezes. E vai ser impossível agora eu não me identificar com esse jogo. Porque... Velho, o humor se muda. Mas ele está se mudando. Ele parece muito triste. A Toilet. Ele parece muito triste. Aqui. Uma cesta de piquenique. O que você quer fazer? Salvar? Sim, quero salvar. Prólogo. Prólogo. Agora eu não sou mais o humor. Eu sou o Adriel. Quarto da mãe. Gente. Sei que... Está muito repentino. Mas eu vou terminar o episódio por aqui. Porque senão vai ficar muito longo. Eu não estou entendendo mais é nada. O que aconteceu com o Bazel? Eu estou preocupado com o Bazel. O que a Mary tinha. Que ele ficou tão assustado. Que lugar é esse? O que era aquele lugar? Eu estou realmente em choque. E gente. Antes do vídeo acabar. Quero pedir. Deixe seu like aí. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Muito obrigado por participar de mais episódios. Por ter assistido mais um episódio. Tudo de bom para vocês. Eu vou me despedir agora. Então galera. Até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!